Pela terceira vez, Liverpool e Real Madrid se enfrentam na final da Liga dos Campeões. O duelo deste sábado no Stade de France vai servir de revanche para ambos e também de desempate, após a vitória dos ingleses no Parque dos Príncipes em Paris em 1981 e a vitória merengue em Kiev em 2018. Nós não esquecemos o que aconteceu naquela temporada, mas esta é apenas uma maneira de olhar. Não posso vir aqui amanhã mostrar o vídeo desse jogo e pensar que é motivação suficiente. Não faz sentido. Temos tantas razões para o que desejamos amanhã à noite. Esta pode ser uma, mas não é a razão para isso. Sabemos muito bem a cobrança nesse clube, a história, e estarmos aqui é muito importante, porque a temporada tem sido muito boa e estamos muito perto de conseguir o maior feito da temporada e vamos fazer tudo por isso. Os dois times já estão na capital francesa e nesta sexta-feira os comandados de Jurgen Klopp foram a campo no palco da grande decisão. Apesar de recentes problemas físicos, o meia Thiago Alcântara treinou e pode ser um reforço para o time após ficar de fora da última rodada do campeonato inglês.